Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai entender como funciona o serviço de proxy e compreender como instalar e configurar o serviço chamado Squid que vai fazer o serviço de HTTP proxy para a gente no nosso servidor Linux Então o que é um servidor de proxy? É um servidor que pode ficar no meio da comunicação entre vocês e o destino isso quer dizer que ele pode fazer o papel de atravessador ele vai pegar a requisição que vocês realizarem para a internet e ele vai fazer essa requisição, vai buscar a informação que vocês solicitaram e vai devolver a informação para vocês Então um servidor de proxy pode ser proxy de muitos serviços por exemplo um proxy de e-mail, um proxy de mensagens o mais comum que a gente utiliza é um proxy para web que a gente chama então de HTTP proxy esse HTTP proxy ele recebe as requisições do protocolo HTTP ou HTTPS e repassa para o servidor de destino Bom, qual a função, qual o objetivo de se ter um servidor proxy em HTTP? Primeiramente, esses servidores proxy eram utilizados para aumentar a velocidade da internet O que eu quero dizer com isso? Imaginem que vocês estejam trabalhando num local que tenha 50 máquinas e essas 50 máquinas estejam acessando o mesmo site isso quer dizer que vocês terão 50 requisições para a internet tendo um servidor de proxy no meio do caminho vocês vão fazer com que esse servidor de proxy faça apenas uma única requisição para a internet e responda para os 50 clientes de vocês isso faz com que você utilize muito menos o link de internet vamos dizer que no final dos anos 90 até 5 anos atrás como a internet era muito limitada à comunicação era muito utilizado os servidores de proxy então para melhorar a velocidade de acesso à internet principalmente aos servidores HTTP hoje em dia o servidor proxy ainda é muito utilizado mas o foco mudou um pouco como os canais de comunicação aumentaram muito de velocidade hoje a gente utiliza os servidores proxy para aplicar políticas de acesso controlar quem está acessando o que verificar se realmente a pessoa pode acessar aquela informação tu consegue também prover anonimato para o cliente porque em vez da estação do cliente acessar diretamente o site terá um servidor de proxy no meio do caminho realizando esse serviço isso possibilita também tu rastrear informações de entrada e saída da sua rede se você trabalha em uma empresa privada onde é responsabilidade da empresa as informações que vocês acessam na internet isso pode ser utilizado para realizar um mapeamento do que é utilizado pelos usuários claro que isso tem que ser explicado para o usuário final e estar na política de segurança da empresa para que o funcionário saiba que a informação que ele está acessando na internet está sendo registrada ao mesmo tempo que aumenta a segurança da rede interna isso também pode diminuir a segurança do outro lado porque prover anonimato isso possibilita que algumas pessoas utilizem servidores de proxy para burlar regras internas de acesso à internet do local que elas estão no momento exemplo vocês estão em uma empresa onde não pode acessar o Facebook então vocês poderiam configurar um servidor de proxy na internet para que toda requisição feita da estação de vocês vá para essa máquina exclusiva na internet que ela sim tem acesso ao Facebook então você poderia utilizar um proxy para burlar essas regras de filtragem de uma rede interna como o proxy também serve para armazenar cache de informações como comentei no início a gente tem duas regras básicas para armazenar essas informações em cache quando a gente fala em cache a gente tem cache em dois locais cache em memória que o serviço faz de maneira automática e cache em disco por exemplo todas as informações acessadas nas últimas 10 horas estão no servidor de proxy de vocês ou as mensagens mais acessadas estão no servidor de proxy então eu diria que tem duas formas da gente gravar ou controlar a expiração de documentos ou os que não são utilizados recentemente ou aqueles que tem um menor número de acesso então são duas formas básicas LRU e LFU que a gente pode utilizar como regra para armazenar os nossos dados de cache no disco do servidor de proxy para configurar um servidor de proxy a gente simplesmente coloca essa informação no nosso computador ou no nosso navegador então aqui é uma estrutura básica do uso de um proxy nós temos a rede interna essa rede interna toda a comunicação vai passar por um servidor de proxy antes de chegar na internet então a gente pode configurar em cada uma das estações da rede interna qual o proxy que a gente está utilizando se a gente configura no nosso navegador ou no próprio computador de forma geral e nós temos que dizer qual é a porta que está sendo utilizada para o serviço de proxy então o proxy HTTP usando a porta tal se eu habilitar o proxy HTTPS eu vou usar a porta tal pode ser a mesma porta ou pode ser outro número de porta isso aqui é a configuração padrão que a gente coloca na estação de trabalho do usuário para configurar o proxy uma outra forma de fazer isso é através do proxy transparente com o proxy transparente nós não precisamos configurar nada no navegador mas tem um problema porque toda a comunicação não só das portas específicas por exemplo HTTP e HTTPS vão ser analisadas toda a comunicação vai passar por um servidor de proxy que vai repassar essa informação para fora então isso obriga essa máquina a analisar todos os pacotes para saberem quais que devem ser interceptados e reenviados para a internet e quais que não devem ser feitos dessa forma alguns navegadores e algumas aplicações acabam não aceitando a utilização de proxy transparente porque quando a gente utiliza um proxy transparente nós refizemos o pacote da camada de rede então a gente troca o endereço IP de origem então alguma aplicação talvez possa não funcionar realizando essa alteração no pacote na internet a gente encontra alguns proxies abertos como eu comentei com vocês são os proxies utilizados para burlar sistemas o problema de utilizar um proxy aberto na internet vocês imaginem que um servidor de proxy é uma máquina que tem que ter uma grande capacidade para você aceitar muitas conexões vocês imaginem então que se existe um servidor gratuito de proxy na internet alguma informação de vocês com certeza ele está capturando para poder utilizar depois então aquela história não existe almoço grátis um proxy aberto na internet com certeza não é muito seguro de se utilizar mas caso alguém tenha interesse aqui tem uma relação desses proxies que vocês encontram na internet existe também o chamado proxy reverso o que é um proxy reverso? é o contrário é quando alguém de fora quer acessar algo na tua rede e na verdade essa requisição vai ser repassada para outra máquina isso é utilizado para balanceamento de carga por exemplo onde eu tenho cinco servidores web mas está todo mundo querendo me acessar ao mesmo tempo então eu tenho que dividir a carga entre esses servidores web eu coloco um servidor de proxy no meio do caminho que encaminha a requisição de forma balanceada para cada um desses servidores esse é um exemplo de como a gente pode utilizar um proxy reverso ao nosso benefício ou também até para nível de defesa eu posso por exemplo analisar os pacotes no momento que chegam no meu servidor de proxy só depois de realizar uma análise uma requisição realizada por o solicitante da internet que eu vou colocar essa informação para dentro da minha rede então eu posso utilizar um proxy como um ADMZ como um firewall no meio do caminho para analisar as requisições para minha rede interna na nossa aula nós vamos utilizar um software chamado Squid aqui está o site dele www.squidcast.org a documentação é muito vasta vocês podem consultar para obter maiores informações além daquilo que a gente vai ver na aula de hoje ele tem para Linux e para Windows a instalação é bem tranquila o que a gente vai precisar num servidor de proxy é espaço e velocidade de rede porque o espaço para armazenar as informações dos objetos que foram requisitados pela rede interna e armazenar isso no disco então o espaço é muito importante e velocidade obviamente para poder atender todas as requisições dos nossos usuários memória com certeza porque quanto mais memória RAM eu tiver mais rápido eu respondo para o meu usuário cliente a questão já de processamento não é tão importante assim porque eu não tenho grande processamento eu tenho mais são requisições e respostas a gente vai configurar na prática então nosso servidor de proxy o arquivo de configuração básico dele se chama squid.conf ou squid3.conf depende da versão nele a gente vai configurar o que? a gente vai configurar a porta que o servidor de proxy vai responder 3128 e 8080 são portas relativamente padrões utilizadas nos serviços de proxy mas vocês podem alterar isso à vontade o local de armazenamento dos logs onde vai estar guardado os nossos registros de acessos a configuração de quanto de memória RAM a gente vai utilizar cache main qual vai ser a regra de descarte isso aqui já é o padrão o que significa isso? quando a gente tem um cache que está acima de 95% de espaço utilizado em disco ele começa a utilizar aquelas regras de descarte ALRU ou ALFU ou por acesso ou por tempo quando chega a 90% ele para de descartar então ele fica sempre quando chega a 95% começa a descartar chega a 90% pare de descartar isso mantém com que o nosso servidor de cache esteja sempre com bastante informação armazenada nós podemos dizer também qual o tamanho máximo de um objeto que a gente pode armazenar no nosso servidor de cache imagina que alguém começa a baixar um vídeo de 50 MB 100 MB ah, eu não quero guardar esse vídeo no meu servidor de cache então eu posso dizer qual o tamanho máximo dos objetos que eu vou armazenar nesse exemplo aqui eu estou usando 5 MB de tamanho máximo de objetos a mesma coisa vale para objetos sem memória RAM eu posso dizer qual o tamanho máximo do objeto que eu vou guardar em memória RAM se for maior que 20K obrigatoriamente ele vai guardar no disco e não vai deixar uma cópia da memória RAM isso aqui eu posso aumentar e diminuir de acordo com a necessidade e aqui a configuração do meu diretório de cache aonde eu vou guardar os caches os arquivos que foram acessados pelos meus usuários aqui eu estou dizendo que eu vou gravar na pasta o SR local squid varcache estou dizendo que vou ter 500 MB ocupado pelo squid posso aumentar bastante esse número aqui esses 500 MB vão ser ocupados de que maneira vão ser 16 diretórios cada diretório vai ter 256 subdiretórios então ele cria uma estrutura de pastas bem vasta para que não tenha muitos objetos dentro de cada pasta e aumente a velocidade de acesso a essas informações e aqui a parte mais importante a questão dos filtros aqui eu vou dizer o quem pode acessar o que então nesse exemplo eu tenho duas access control lists chamadas de ACL que você deve ver também na parte nas aulas de roteamento isso aqui também é feito dentro de roteadores nessa ACL em primeira eu estou dizendo estou criando uma regra chamada rede interna essa regra diz que todo mundo que for da rede source a rede de entrada 192.1800 barra 24 nessa máscara aqui vai se chamar rede interna eu estou dizendo que a regra qualquer um é qualquer outro IP de qualquer outra máscara então notem que aqui é só uma declaração da regra e aqui eu estou dizendo que a regra chamada sites bloqueados é uma expressão regular onde eu vou ler esse arquivo block.txt de bloqueios e olhar cada uma das linhas dele então todas as linhas desse arquivo etc.squid.block.txt vai conter URLs de sites bloqueados que eu quero bloquear no meu squid e depois eu aplico essas ACLs a uma regra por exemplo http access então eu vou permitir ou negar http access http access deny estou negando para os sites bloqueados http access alô estou permitindo para a rede interna e estou negando para qualquer um então todo mundo da minha rede interna pode acessar a internet menos os sites bloqueados e qualquer outra pessoa que tem que utilizar o meu servidor de proxy não vai conseguir então isso aqui é um exemplo básico de criação de regras para filtros do nosso squid que nós vamos fazer agora então na prática já estou aqui conectado no meu servidor como usuário root e vamos instalar o squid realizado a instalação ele vai criar uma pastinha chamada squid3 dentro do barra etc e nosso arquivo de configuração é o squid.conf pessoal observe que esse arquivo é muito grande ele tem 5700 linhas então na verdade ele é um manual junto com o arquivo de configuração onde para que é da tag dele ele explica para que serve e qual é o valor padrão aqui nós temos eu estou lá na linha 691 para vocês localizarem a recomendação mínima de configuração que já vem criada ele cria uma CL chamada localhost que é a minha máquina 127.001 e um to localhost que o destino é o 127.001 então por padrão o squid só funciona para ele mesmo a própria máquina local pode conectar na internet o que eu vou fazer eu vou descomentar essa linha referente a minha rede interna vocês devem colocar aqui a rede local da rede de vocês que vocês estão utilizando a minha rede é a 10.10.1.0 barra 24 cada um de vocês deve fazer com a sua própria rede verifica se ela já não está pré-cadastrada aqui aí é só descomentar a linha então tem uma regra uma regra chamada localnet vou procurar nesse arquivo estou usando o VI vou dar um barra localnet vou pesquisar onde mais aparece a palavra localnet para descobrir onde ele usa essa regra in apertando no teclado é next 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 olha aqui ele realiza um http access permitindo localhost o que eu vou fazer eu vou permitir localnet então a partir de agora na minha rede local também pode ter acesso qualquer outra porta vai ser negada vamos ver qual porta o Squid está escutando vou pesquisar por 3128 ver se é essa mesma aqui ó http port 3128 por padrão o Squid não atende por HTTPS ele tem que ser recompilado com a sua opção ó menos menos enable SSL para que ele possa atender por HTTPS porque ele tem que colocar os seus certificados digitais configurados nele para poder realizar uma conexão HTTPS então a rede local está habilitada a porta do Squid é 3128 vou entrar no meu navegador nas preferências de vocês na parte de avançado vocês podem então configurar os proxies vou habilitar o proxy HTTP para o endereço IP do meu servidor de Squid que é o nosso servidor normal da aula então o IP da minha máquina é 1010122 do meu servidor e a porta que o Squid está escutando é a 3128 vou dar um OK dar um Aplicar e vou tentar acessar a internet não devo conseguir vamos lá entra no site do IF beleza tentei acessar no site do IF tive acesso negado vamos olhar isso lá nos logs do Squid deixa eu salvar aqui tenho barra vor log squid access.log então nesse arquivo eu vejo os logs daquilo que foi tentado acessar ó então como eu comentei com vocês tudo fica armazenado aqui ó ele negou o acesso TCP denied do meu computador local que é o 1010121 acessando o dropbox o IFRS então foi tudo negado agora eu vou restartar o Squid porque eu configurei ele e não restartei processo reiniciado vou deixar rodando aqui um tail menos F pra gente poder acompanhar e vou tentar acessar de novo essa página então a página carregou e tudo que foi acessado daquela página está registrado aqui no meu servidor de proxy entendido? bom eu não olhei no Squid as configurações referente ao cache dir vamos dar uma olhadinha lá cache dir ó pessoal mais ou menos lá na linha 2246 está aqui ó cache dir vou habilitar agora pra ele fazer cache então em disco das informações que eu estou acessando na internet não apenas em memória e vou dizer que ele vai gravar 1 giga em 16 diretórios e cada diretório com 256 subdiretórios a pasta padrão var expo squid3 salvei vou reiniciar de novo o squid var expo squid3 estou aqui na pasta notem que agora tem 16 diretórios cada um deles com 256 subdiretórios que por enquanto estão vazios vou acessar de novo o site do IF vou acessar mais um site aqui qualquer acessar o terra também então tudo que eu estou acessando está ficando registrado no meu servidor de proxy vamos olhar aqui aqui tem o meu servidor de proxy vou dar o comando du-sh pra ver o disco utilization ó essa pasta agora tem 17 mega vou acessar mais alguns sites aqui acessar o mac frs padrão então só dei uma navegada rapidamente para a internet se eu dar um do-sh de novo ó já tenho 20 mega então essa pasta squid3 vai começar a crescer de maneira que os dados fiquem todos armazenados aqui dentro cada arquivinho que está aqui ó tudo são arquivos são arquivos do proxy referente a um objeto de uma informação de alguma imagem ou alguma página http que foi acessada pelo nosso servidor squid e se eu tentar acessar o https no . barra barra meio por exemplo então aqui eu estou acessando só que essa informação de https não está entrando no meu squid não está ficando armazenado aqui dentro porque eu não estou salvando https apenas o serviço de http ok pessoal entendido o funcionamento do squid muito obrigado então e até a próxima e até a próxima